Olha, às vésperas do Natal, os comerciantes de Ribeirão Preto estão sofrendo com obras também da Prefeitura, tá? Na semana passada, o secretário de obras da cidade, Pedro Pegoraro, prometeu a liberação de um trecho interditado ali na Avenida Francisco Junqueira. Também ali na 9 de Julho, na calçada, que também está em obras. Bom, vou direto agora com Gustavo Batista, que tem mais informações. Gustavo, o pessoal está de olho no Natal, quer vender mais, o comércio está preocupado com isso? A Prefeitura vai cumprir essas promessas que ela fez? Boa tarde, boa semana. Olá, boa tarde, Valentim. Boa tarde a você que acompanha o Balanço Geral. Olha só, Valentim, a produção da Record fez uma série de perguntas, questionamentos para a Prefeitura de Ribeirão Preto, mas a resposta foi bem sucinta e uma nota que eu vou ler para você a partir de agora. Olha só, a assessoria informou que a Secretaria de Obras Públicas aguarda a publicação no Diário Oficial do Município o rompimento do contrato com a empresa metropolitana, que era responsável pela obra aqui da 9 de Julho. A Prefeitura já havia anunciado o rompimento desse contrato semana passada. A empresa é ou era a responsável pelas obras aqui na 9 de Julho e também lá na Avenida Francisco Junqueira. Ainda de acordo com a assessoria de imprensa, após a publicação do fim do contrato, a segunda colocada da licitação será oficializada e todas as medidas de intervenção na Avenida serão feitas após a definição da empresa que irá continuar as obras da Avenida 9 de Julho. E segundo a assessoria, todos os passos deste processo serão amplamente divulgados. E olha só, Valentim, a gente pode ver nas imagens aqui do Galane, a gente pode ver que a obra está totalmente parada, a gente vê, inclusive, que não só a empresa abandonou a obra, mas a gente vê que muitos comerciantes também estão abandonando aqui a Avenida 9 de Julho. Só para a gente entender um pouco todo este caso, o que está acontecendo neste instante aqui em relação a essa obra da 9 de Julho, Valentim. Na semana passada, para incentivar as vendas no centro de Ribeirão Preto e também na Avenida 9 de Julho, os comerciantes foram até a Câmara para acompanhar o depoimento do secretário de obras, Pedro Luiz Pegoraro. Os comerciantes querem agilidade e limpeza aqui no canteiro de obras. Por mais de duas horas, o secretário de obras respondeu a questionamentos feitos por vereadores e comerciantes. De acordo com o secretário, a partir do dia 13 de dezembro, a Prefeitura começaria a liberação do trecho interditado lá na Avenida Francisco Junqueira, entre as ruas Marechal Deodoro e São José. Ali, a construtora metropolitana fazia obras de implantação de galerias. Já com relação a 9 de Julho, a única alteração será a liberação das calçadas para os pedestres, o que a gente até já pode ver aqui, de uma certa forma, já acontecendo aqui na 9 de Julho. Na terça-feira passada, a Prefeitura anunciou o rompimento do contrato com a construtora metropolitana, que também é responsável pelas obras da 9 de Julho, a gente já disse. O primeiro trecho da revitalização da avenida, que começou em junho, deveria ser entregue em setembro, portanto, já são mais de três meses de atraso. A construtora alega que galerias subterrâneas, que não estavam no projeto inicial, comprometeram o trabalho e pediu aí a revisão do contrato, o que a Prefeitura não teria feito. A administração municipal disse que atendeu ao pedido da construtora, mas acabou ocorrendo aí a quebra desse contrato. Segundo o secretário, a continuidade das obras seria oferecida à construtora Rual, segunda colocada no processo de licitação. Nós entramos em contato com a Rual, que em nota, enviada por e-mail, informou que foi consultada informalmente pela Prefeitura de Ribeirão Preto sobre a obra aqui da 9 de Julho e está analisando a viabilidade de execução da obra. E é tudo isso aí, né, Valente? Eu vou aproveitar agora para falar com o Lauro, ele é comerciante aqui da região, comerciante antigo, já está há um bom tempo aqui, né, Lauro? Como quer ver a situação da 9 de Julho da forma como a gente está vendo aqui agora? Você que está há quanto tempo aqui já na 9? Nós já estamos há 20 anos, né, a familiar está há 20 anos na 9 de Julho. É uma avenida que sempre foi referida como o cartão postal da cidade e realmente uma região muito aprazível, uma região valorizada e que já vem com certo abandono há mais de 10 anos, com falta de manutenção, falta de cuidados. E depois tem toda uma história recente, bastante difícil para nós empresários, para comerciantes aqui da região, não só a 9 de Julho, mas Boulevard, Higienópolis, toda essa circunvizinhança sofrendo com as obras, né, além da pandemia, com as obras do túnel, que também tiveram paralisação. Mais de um ano. Sim, muito tempo, ficaram, na verdade, a obra ali carregou-se 3 anos praticamente, que já obstruía o fluxo natural da avenida e trazia prejuízos a nós nessa circulação, né, além das condições de tráfego aqui estarem terríveis, né, naquela ocasião. Olhamos com positividade a revitalização da avenida, a solução para ela, mas sempre com muito cuidado em relação à forma como aconteceriam, baseado no histórico negativo das diversas obras que a cidade sofreu, que teve, e que com intervenções desastrosas, né, trazendo prejuízos em todos os lugares em que passou, com atrasos, com falta de um gerenciamento adequado de tráfego e tudo mais. E agora vem a questão aí, né, esse rompimento, quebra do contrato, há 3, 4 semanas do Natal, né, como que ficam as vendas, né, porque você, por exemplo, você falou que você trabalha, né, no comércio de alimentos, né, você trabalha com parte de seia, de Natal, tudo está preocupado? Sem dúvida, há uma preocupação muito grande, exatamente porque a ideia de que a avenida esteja em obra vai trazendo também uma falsa ideia de que ela esteja totalmente bloqueada, não está. Há, sim, alguns desvios, algumas dificuldades, mas a avenida continua viva, e nós, empresários, precisamos muito de que a população prestigie, para que a gente consiga sobreviver baseado num cenário já calamitoso, né. A gente tem um cuidado especial em preparar com muita qualidade, mas, infelizmente, o processo de atraso da obra vem trazendo uma preocupação adicional nesse Natal. Bom, e é isso daí, muito obrigado, conversei com o comerciante aqui da região, trouxe um pouco da indignação dele para a gente, né, Valentim? A gente pode ver nas imagens aí do Galane, olha só, né, a gente vê lá na frente, né, o início ali de asfalto começou a ser feito aqui nesse trecho da avenida, que fica próximo à rua São José, mas do lado de cá a gente vê que tem quase nada, né, tem só um pouco aqui de pedrinhas aqui, né, sobre a terra que já foi colocada nesse trecho da avenida, e a esperança aqui dos comerciantes é que essa retomada seja o mais rápido possível, né, é por isso que eles aguardam até que a segunda colocada, ela suma, né, porque se isso não acontecer, a Prefeitura vai ter que abrir uma nova licitação. E aí, né, a esperança dos comerciantes de terem talvez no primeiro semestre de 2024 essa avenida liberada, isso pode não acontecer, isso pode acontecer entre o final de 2024 e ainda em 2025, somente desse trecho, é bom lembrar, viu, Valentim? Porque ainda resta a restauração de vários outros quarteirões aqui pela avenida 9 de julho. Portanto, fica aí a expectativa e a esperança dos comerciantes para que tudo termine bem e o mais rápido possível. Muito obrigado, Gustavo Batista, que sofrimento, hein, imagina só você comerciante, aí vem uma obra na porta do teu comércio, arrebenta com tudo, tira o trânsito, tira o pedestre, e aí você sofre com isso na Dom Pedro, você sofre com isso na Independência, você sofre com isso na 9 de julho e sofre em vários outros pontos de Ribeirão Preto, como ele disse, ali na Independência, três anos para entregar o túnel, vira e mexe tem que fechar, agora essa expectativa de setembro da 9 de julho já caiu por terra, pode ser que fique para o ano que vem, pode ser que fique para 2025, gente, que tristeza, hein, vem comigo aqui porque a situação realmente é muito complicada e olha, você comerciante agora, olha aqui, tudo aluga, aluga, fechado, fechada, aluga, né, porque ninguém consegue, quem vai chegar aqui, ninguém consegue sobreviver numa situação como essa, não tem jeito, tá, infelizmente.